O ladrão foi roubar e depois foi vítima de roubo. Após um assalto ali no bairro Coabin, a nossa equipe de reportagem já está aqui na Delegacia Regional de Bacabal, onde foi conduzida a motocicleta do suspeito de envolvimento no assalto, identificado aí como Eduardo. Mas o que chamou a atenção da equipe da Polícia Militar, inclusive do Esquadrão Águia, que foi a equipe da Polícia Militar que rapidamente chegou no local onde teria acontecido o assalto. Quando a polícia chegou no local, o jovem identificado aí como Carlos Henrique já estava ferido e o assaltante identificado aí como Eduardo já tinha sido agarrado por populares. Houve disparo, segundo informações de populares, que o Eduardo teria efetuado disparo, então ele estaria com uma arma. Essa arma desapareceu. A Polícia Militar não conseguiu pegar essa arma, porque alguém roubou a arma do criminoso. Alguém também pode ter aí roubado também os aparelhos de celulares que estava também com o assaltante, Eduardo. Além de uma quantia em dinheiro que também foi roubada no momento que o Eduardo foi agarrado. Eu vou conversar agora com o Cabo Freire Neto, do Esquadrão Águia, que atendeu toda esta ocorrência, que fala com a gente a respeito dessa situação, onde o Eduardo praticou um assalto, foi roubar e acabou ainda sendo roubado, ferido e levado para o hospital. O mais grave é que alguém roubou o criminoso, levou a arma de fogo, levou os celulares e também levou o dinheiro. Vamos ouvir o que disse o Cabo Freire Neto. O Esquadrão Águia foi informado via Copom sobre uma possível troca de tiro no bairro Coabinha e informado que havia vítimas. O Esquadrão deslocou em urgência, certa urgência, porque a situação dessa a gente não pode perder tempo. Chegamos no local, encontramos lá o cidadão, o Eduardo, ao solo, a população agredindo. Ele apresentava um corte no braço e no deslocamento a gente encontrou também a vítima, um rapaz que teve um corte na mão, na luta corporal com ele lá. E o Esquadrão fez comunicação com o Copom, solicitando uma viatura. E ao momento que a viatura foi, a gente foi tentar fazer o levantamento das informações, porque segundo o popular, foi feito de espada de arma de fogo. E essa arma foi subtraída por algum popular que estava lá, que infelizmente quem pegou agiu pior do que o ladrão. Porque além de ficar com arma de fogo, que é crime, é ilegal, e a partir do momento que a polícia identificar essa pessoa, será presa por porte ilegal de arma de fogo. Ficaram com os pertences que tinham sido subtraídos de outras vítimas, celulares e também dinheiro. Então, assim, é ridículo uma situação dessa, onde algumas pessoas se fazem de uma situação para ter vantagem. Uma situação de um crime, aí ao agarrar o criminoso ao invés de entregar tudo para a autoridade policial, não, fizeram o furto, o roubo, tanto da arma de fogo como dos celulares e dinheiro. Então, assim, fica o recado para quem cometeu esse crime, que se não quiser pagar por ele, entre em contato com a polícia militar ou com a delegacia de polícia civil para entregar a arma de fogo, entregar os aparelhos de celulares que foram roubados, que serão rastreados. A polícia civil vai fazer o levantamento com câmeras do local, vai identificar, entendeu? E essa pessoa vai pagar, né? Infelizmente, algumas pessoas da sociedade cometem uma coisa até pior, né? Porque esse momento não é o momento para fazer isso, porque a pessoa tinha que devolver o pertence de terceiros. Já tinha sido furtado. Então, assim, o ladrão foi roubar e depois foi vítima de roubo. É ladrão, o ladrão roubou o ladrão, ladrão roubando o ladrão e vai acabar. Complicada a situação, né, Felipe? Tá difícil, tá difícil porque a polícia tenta fazer o certo, né? E a gente sabe que a maioria da população é de pessoas corretas, né? Honestas. E se alguém dessas pessoas que são honestas tiver alguma informação, que entre em contato ou com a imprensa, ou com a polícia militar, ou com a polícia civil, né? E faça de forma anônima a sua denúncia, que aqui a imprensa de Bacabó, ela também recebe as denúncias. E repassa para a polícia militar ou para a polícia civil. Cabo, com relação ao rapaz lá, ele também teria reagido lá no momento dessa confusão? É, segundo a informação de terceiros, ele reagiu, né, no momento do assalto. E foi atingido pelo corte. E foi atingido pelo corte. E foi atingido pelo corte.